Sr. Presidente, também não vou gastar o tempo, penso eu, só para sublinhar dois aspectos que resultaram da minha primeira intervenção e que a minha pergunta central sobre a reforma da lei orgânica e do processo de Tribunal de Contas tem a ver com a preocupação pessoal e genuína de que nós temos que ter uma atitude pedagógica de densificar o conceito de responsabilidade financeira, porque me parece que se quem não acompanha o Tribunal de Contas e as suas recomendações pode cair nas outras infrações do artigo 66, não faz sentido que quem não cumpre, não aplica. Eu recordo-me que quando comecei a trabalhar na Direção-Geral do Orçamento havia dois aplicativos que a Direção-Geral do Orçamento tinha, de acordo com o regime de administração financeira, de 92 que aplicara e não aplicava. Os relatórios de Tribunal de Contas de 98, 99, 2000, 2001, 2003 até 2007, 2008 diziam bem, nunca mais aplicam isto, porque é que a Direção-Geral do Orçamento está a fazer, mas o problema é que não havia aplicativo financeiro ou regime financeiro ou regime jurídico que permitisse ao Tribunal de Contas aplicar sanções às pessoas que não aplicavam aquilo que estava na lei que deviam aplicar e hoje continua a ser a mesma coisa. Estamos aqui perante um novo sistema de contabilização e de informação contabilística e a administração pública financeira continua a não aplicar as normas, a não incrementar e portanto, e o artigo 61 e 105 da lei orgânica permitem penalizar por incumprimento dos membros do Governo, os dirigentes, etc, etc, etc. Portanto, é chamar a atenção de que, genuinamente, eu acho que o Tribunal de Contas tem que ter, digamos aqui, uma capacidade de ação e de interação do ponto de vista da penalização das pessoas que não cumprem a legislação financeira a miúde e de forma repetida. Segunda, só uma nota, para dizer que o Tribunal de Contas queixa-se muito nesta questão das concessões e subconcessões. Penso que esta Instrução 1 de 2016 vai muito no bom sentido, queria ouvir mais, foram já resultados em 2017, porque ela entrou logo em vigor e aplicou-se ainda e conseguiu ao ano de 2016. Mas para dizer o seguinte, é que nos relatórios que estão no site do Tribunal de Contas, relativamente, por exemplo, à atividade do Tribunal de Contas de 2018, quer relativamente a verificações internas, verificações externas e auditorias, não encontramos nenhuma atividade do Tribunal de Contas sobre essas concessionárias privadas, sobre essas PPPs. E eu acho que o Tribunal de Contas tem que ter, também recabou isso, tem que o ganhar, eventualmente com a sua reinfrastrução orgânica, com o reforço de meios, para poder lá chegar. Porque quando nós alterámos o artigo 5º aqui, numa das alterações de 2005 ou 2007 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, alterámos o inciso do artigo 5º, penso que a linha é, para conseguir que a manos longo do Tribunal de Contas chegasse onde o dinheiro público chegasse. E, portanto, e essa foi uma grande mais-valia. Portanto, a minha preocupação foi essa, não foi de nenhuma maneira, porque quando nós olhamos para a conta e para aquele relatório sobre o controle interno, que está anexo à conta, que o Governo, é logo o segundo relatório que o Tribunal de Contas recebeu e que nós recebemos anexo à conta geral do Estado, quando vamos ver lá o relatório, os órgãos de controle interno, só a inspeção geral de finanças e de forma muito abstrata abordam uma questão desta área que é uma área determinante das responsabilidades contingentes do Estado e desta questão que é uma área muito determinante para aquilo que já passámos no passado, que sofremos aqui entre 2011 e 2015 e que continuamos a passar e que não queremos repetir. E para não queremos repetir, temos que fazer pedagogicamente alguma coisa que evite isso. E acho que o Estado, o Estado de Direito Democrático, que se preza, não é só ter déficit, é também ter depois materialidade na aplicação prática das normas financeiras, dos seus regimes financeiros, de modo que nós, cidadãos, podemos, possamos dormir mais descansados sobre a gestão financeira que é feita. Obrigada. Obrigada.